Hoje acordei cedo, tive um bastante medo De tentar relembrar nós dois De tentar relembrar de nós dois A mesa no canto Sofrimento e lamento Hoje estou de folga Quantas das vezes A gente planejava ficar juntos E quando das vezes a gente planejava ficar juntos Do tempo Do doces cicatrizes Das lembranças que tenho Guardado dentro do meu coração Tenho guardado dentro do meu coração Quais eu sempre choro E não venho a voltar Quais eu sempre imploro E nunca vai voltar Esse amor E não venho a voltar Meu amor E ela vai voltar Meu amor Se ela vai um dia voltar Meu amor E não venho a voltar Não venho a voltar